Aplausos Banho de sol, banho de sol Só se Deus quiser Um dia carro voando Tão banal assim como um padrão Meio de contrabando Desviar do estilingue Deixar que me xingue E tomar banho de sol Banho de sol, banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ai, eu fico contente E na primavera Vou brotar na terra E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Um dia eu morro bem velha Um dia eu morro bem velha Na hora H Quando a bomba estoura Quero ver na janela Entrar no pacote Titi camarote Tomar banho de sol Tomar banho de sol 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 Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Aplausos 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 Aplausos